A importância de falarmos de sã doutrina no seio da igreja. Paulo alerta os gálatas, Paulo alerta os colossos, tá falando ali de falsas doutrinas no meio da igreja. Judas vai dizer de uma graça libertina que estava entrando no seio da igreja. Das 27 cartas da nova aliança, 26 delas denunciam falsas doutrinas no meio da igreja. E aí eu te pergunto, por que que os ministros religiosos da nossa época não estão falando de sã doutrina? Entenda a importância da sua doutrina para a igreja de Cristo. Fica com a gente, porque eu tenho certeza que o estudo de hoje vai abençoar a sua vida. Deus abençoe e bora lá pro estudo. Hilbert, seja muito bem-vindo. Vamos fazer esse estudo e mostrar a importância desse tema para a igreja de hoje. Seja bem-vindo. Olá, graças e paz a todos. É um tema fundamental, doutrina. Então, seria o nosso conjunto de normas e segmentos que o cristão tem que ter na vida. A gente tem alguns pontos que são fundamentais, como ressurreição, nosso último estudo, como a crença em Jesus Cristo como único salvador, como a segunda vinda de Cristo. Então, isso são doutrinas fundamentais. E a luta contra o pecado também é uma doutrina fundamental. Então, a gente vai falar sobre isso nesse estudo. Vai estar incrível. Se você está chegando agora, por favor, se inscreva no canal, deixa o like. Também, se você quiser conhecer os nossos materiais, nós temos duas revistas publicadas que estão ali na tela do Max. E você adquirindo a revista, você nos ajuda a fazer um projeto missionário lá no Nordeste e no sertão do Brasil. Maravilha. O link está aqui. Se você quiser adquirir as nossas revistas, papocomdeus.com.br barra revista. Se você quiser pegar os nossos conteúdos gratuitos e ter acesso a diversos outros materiais que a gente faz, nossos mapas mentais, e-books e tudo, aqui, papocomdeus.com.br barra links. Você vai acessar um diretório com todos os nossos conteúdos. Você vai poder ter acesso a tudo, ok? Deixa eu já compartilhar aqui com vocês de cara esse estudo. Esse e-book está disponível na descrição desse vídeo para você fazer download. Esse e-book está lindo, tá? Eu vou falar para você não deixar de baixar. Tem muito conteúdo. Nós vamos falar da Operação do Engano. A sã doutrina vai quebrar grilhões na vida do cristão. E a sã doutrina é o combustível para uma vida plena de intimidade e santidade ao nosso Deus e Pai. E por que nós vamos falar de sã doutrina? Começando aqui em cima já. Por que a gente quer falar de sã doutrina? Porque Paulo está falando para os gálatas. Paulo vai falar para os colossos. Ele está preocupado com falsas doutrinas entrando no meio da igreja. Irmãos, dos 27 livros do Novo Testamento, 26 falam de falsas doutrinas e apostasia no meio da igreja. E hoje, as autoridades religiosas não parecem se preocupar muito sobre isso. É necessário varrer falsas doutrinas do meio da nossa igreja. Por isso, a importância de falarmos desse tema. Olha só o que Paulo fala a Timóteo. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e do ensino. Persevera nesses deveres, porque agindo assim, você tende a salvar a sua vida e também de todos aqueles que te ouvem. E Paulo, ainda nas suas cartas pastorais, que é reconhecido como cartas pastorais, ele fala o seguinte, O Espírito afirma expressadamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé obedecendo a espíritos enganadores. Ou seja, seremos enganados, irmãos. Não é uma coisa simples. Tá bom? Espíritos enganadores, ensinos de demônios. Olha só, muitas coisas que estão ensinando na internet, principalmente na internet, ensino de demônio. Tem várias doutrinas aí. Eu estava vendo a doutrina da semente da serpente. Olha, tem muita desgraça na internet. Cuidado, irmãos. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência e proíbem casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Enfim, Paulo vai fazer grandes exortações. Agora você já começa a entender, você tem uma cosmovisão, por que Paulo está tão preocupado? E por que a gente aqui do Papo com Deus, a gente dá estudos bíblicos baseado na doutrina apostólica? Exatamente para fundamentar você nas Escrituras. Ora, se você tiver fundamentado nas Escrituras, você pode ir para qualquer igreja, porque você vai saber discernir aquilo que é de Deus e aquilo que é do homem. Você vai conseguir entender quando aquilo é uma motivação ou aquilo é uma coisa que provoca arrependimento na sua vida. Você vai saber o que é remorso, o que é arrependimento, o que às vezes é um PNL dentro das igrejas. Você vai entender o que é uma teologia da prosperidade. Você vai entender de verdade o que a doutrina de Cristo, ela causa, na verdade, no homem um arrependimento e mudança de vida. Porque o Evangelho de Cristo é referente à redenção. Paulo fala, e são os coríntios, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo e não nos imputando às nossas transgressões. Quando você entende a importância dessa doutrina, irmãos, você pode praticamente estar aí, vamos dizer assim, você pode estar andando nas igrejas e você não tem problema de trocar de igreja ou você ouvir outros discursos. Hilber, você também acredita que essa doutrina é algo importante para a gente? Porque, olha só, Paulo fala que o fim vai ser marcado pela vinda do iníquo e da grande apostasia. Está lá em segundo texto da licença. Não deixe ninguém enganar vocês, porque o fim não virá antes que se manifeste. O filho da iniquidade vem a grande apostasia. Ou seja, o que marca o fim dos dias é exatamente a chegada da grande apostasia, que é o divórcio da fé. As pessoas vão abandonar o Evangelho de Cristo por ensinos de demônios. E parece também que você tem um verso aí Hilber, que mostra que Deus mesmo envia a operação do engano para aqueles que não se arrependem, é isso? Sim, exatamente. É esse mesmo contexto do verso que você estava lendo. Segundo a Tessalonicenses 2, que começa a partir do verso 9, esse contexto da operação do engano, que vai falar assim. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira. E com todo engano de injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois Deus lhe manda a operação do erro, para que deem crédito à mentira, a fim de serem julgados. Todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Maravilha. Então você acredita que a grande apostasia é o que marca o final dos tempos, não é, Silber? Exato. Uma coisa que você falou que é fundamental é justamente a parte de quando você estiver em uma determinada denominação, você, com seus pressupostos doutrinários, você entende o que está condizente com a palavra, o que não está condizente com a palavra. Você vê que a gente nunca fala para vocês é deixem de ir da congregação, ou saiam do sistema religioso, ou deixem de estar com a convivência de quem tem a mesma fé de vocês. Não é isso, a gente fala. Essa aqui é a doutrina que a gente acha, que a gente entende que é mais bíblica. Quando você for numa igreja, você use o que você aprende aqui como um parâmetro, como uma balança, mas não uma balança julgadora, mas uma balança para que o ensino que possa ser equivocado não te afete, não afete a sua vida espiritualmente. Mas a gente nunca vai falar, ó, deixe de ir da igreja, fique na sua casa sozinho, consumindo a gente no YouTube. Isso vai fazer mal para a sua, tanto saúde espiritual, como a sua saúde física e social, porque o ser humano, ele é um ser sociável. Então, você estar em sociedade com pessoas com a mesma fé, vai te fazer bem, mesmo que pense diferente. É verdade. O Paulo mesmo fala, não deixei de congregar com o meu costume de alguns. Algumas pessoas, o Hilber pega aquele, aquele verso de Galatas, dos frutos do Espírito lá, ele pega a parte de Galatas, no fruto do Espírito e fala assim, ah, perseverança, domínio próprio, enfim, pega todos os gomos ali de Galatas e ele acha que aquilo é para ele, aquilo é para a gente exercer no meio da comunidade. Eu tenho que ter perseverança dos santos, é no meio dos santos, encorajando uns aos outros, intercessão, orendo uns pelos outros, domínio próprio. Então, autocontrole para quê? Para quando o seu irmão errar com você. Eu ministrei na aula de casais, lá na Way House Church, na nossa igreja, e aí eu estava falando sobre o perdão, e eu falei, a única coisa que eu posso garantir para vocês, eu garanto para vocês, é que eu vou errar com vocês. Eu garanto. Porque eu sou ser humano. Eu garanto que alguém dentro dessa igreja vai ofender vocês, vai magoar vocês, porque nós somos seres humanos. Agora, se eu não exercer os frutos do Espírito dentro da igreja, eu vou exercer aonde? Dentro de casa? Sozinho? Com o meu cachorro? Não é isso. Então, assim, quando Paulo fala ali das armas espirituais para lutarmos contra as obras do mal, então todas essas armas são usadas dentro da congregação, os frutos do Espírito são usados para dentro da congregação, para que a gente se alimente dentro da congregação, para a gente tolera uns aos outros, ajude uns aos outros, que a gente tenha domínio próprio, autocontrole, tudo isso, a perseverança, tudo isso que vai mostrar ali é exatamente dentro de uma congregação. E o que o Iber falou é muito preciso, a gente vê na internet facções, movimentos que seccionam o povo de Deus, saia do meio dessa, como é que você falou mesmo? Desse ambiente religioso, né, Iber? Sistema religioso. Sistema de religioso. Quando alguém fala isso, já acende o alerta na sua mente, irmãos. Já acende o alerta na sua mente, tem alguma coisa errada, tá bom? E quando essa pessoa começa a ministrar, que você tem que sair do meio das igrejas e tal, começa a olhar a operação do engano que está entrando aos poucos com uma falsa doutrina. Por quê? Porque ele fala que você vai, você está escravizado no ambiente religioso, a Bíblia nunca fala sobre isso, Paulo fala pra você não deixar de congregar, Paulo vai falar bastante referente à vida de igreja, olha a igreja de Corintos, né? Você conhece as viagens missionárias do apóstolo Paulo e você pode fazer esse nosso estudo aqui e ser edificado. Então, você já sabe que esse tipo de coisa é falso engano. Eu já quero vir com vocês aqui, nesse trecho aqui, o que é sã doutrina? A sã doutrina está contínua nos princípios e ensinamentos que Cristo transmitiu aos discípulos. Conhecemos como sã doutrina, a doutrina apostólica, e a gente pode citar algumas delas aqui. E a gente quer citar algumas aqui com vocês. Vamos lá? A primeira, a doutrina da redenção, que Deus estava em Cristo redimindo o homem consigo mesmo, e não nos importando as nossas transgressões, falei aqui no começo. A doutrina da justificação, ou a doutrina da graça, que nós somos justificados somente pela fé, somente pela graça, mediante a fé. Então, uma boa ministração sobre fé, sobre graça, vai fazer uma exposição fiel da palavra. A doutrina da expiação, o sacrifício de Deus para pagar os preços do pecado. A doutrina da glorificação, todo aquele que vencer comerá do maná escondido. A doutrina da glorificação. É muito legal, porque Jesus vai falar no Apocalipse, aquele que vencer dá-lhe-ei do maná escondido. Seus pais comeram o maná do deserto e morreram, mas o maná que eu dou para vocês, vocês jamais morrerão. Muito legal, vai falar sobre corpos glorificados. A doutrina da perseverança dos santos, em Atos 14, 22, porque importa, de muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus. Então, muitas pessoas não pregam sobre tribulação, sobre dor e sofrimento. Aqui, você já ouviu sobre dor e sofrimento, o Papo com Deus prega isso aqui, ok? Dor e sofrimento são normativas de todo crente, sempre foram uma normativa da igreja. Deus tem as suas formas de perfeiçoar o seu caráter para a eternidade e dor e sofrimento são as coisas que mais lapidam o cristão. A doutrina do arrependimento, ensinar que arrependimento não é remorso, é uma conversão, é uma mudança de atitude, é uma nova criatuna. Doutrina da crucificação, é o ato de morrer para mim e viver para Cristo, aprender o que é viver a vida do Filho de Deus. Galatas, se não me engano, é 5,19 ou é 3,19 agora, que fala assim, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que agora eu vivo no Filho de Deus. O que Paulo está falando? Que ele não vive mais para os seus desejos. Uma vez que a gente vive para os nossos desejos, então nós não vivemos para Cristo, somos escravos dos nossos próprios desejos. Na verdade, teve um matemático e filósofo que disse, acho que Kant, né, que ele disse o seguinte, liberdade é fazer aquilo que não se quer. O que ele está querendo dizer ali? Quando eu faço aquilo que eu quero, eu sou escravo dos meus próprios desejos. Por isso que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando nós fazemos a vontade de Deus, fazemos aquilo que é melhor para a gente, ok? A doutrina da propiciação. Cristo é o nosso propiciatório, ele que é a tampa da arca. Propiciatório era a tampa da arca, tá, irmãos? Onde o sacerdote entrava lá e aspergia sete vezes o sangue do animal morto, uma vez por ano para perdão dos pecados. E Cristo, na verdade, teve o seu sangue derramado para satisfazer a justiça de Deus. Então nós podemos citar diversas dessas doutrinas bíblicas através de estudos como nós temos feito. Estudo da Mulher do Fluxo de Sangue que vai falar doutrina da santificação, né? Nem coloquei aqui a doutrina da santificação. Santificados, né? Sede santos porque o vosso pai também é santo. Santificação não é um pedido, ele é uma ordenança. É uma condição, até diria, porque sem a qual ninguém verá Deus. Então nós temos diversas doutrinas, que na verdade vai formando os fundamentos da igreja cristã. Tira-se os fundamentos, esse prédio não tem uma sustentação. é um prédio que desaba. Se nós estamos sendo construídos sobre um edifício firme, fiel, né? Que tem uma estrutura boa, nós não vamos desabar porque nós temos a fundação. Mas a gente acredita que as igrejas modernas por essa multiplicação rápida de seguidores, às vezes elas pulam esse fato, né? E acabam não tendo uma base doutrinária sólida. E por conta disso, essas pessoas vêm pra igreja, mas acabam indo embora muito rápido, né? Da mesma forma que elas vêm rápido, elas vão embora rápidas. Eu vi o Hernandes Dias Lopes falando que as igrejas hoje no Brasil estão cheias de pessoas vazias, né? Isso me faz, me acende um alerta. Lá na nossa igreja a gente tem curso de discipulado, eu acho isso muito legal e a gente também tem a oportunidade de ministrar pra casais. A gente fez a formatura agora de 22 pessoas ali, casais que se formaram com a gente, foi fantástico, né? E eu acho isso de extrema importância. Você também acha, Huber, que a gente precisa ter uma estrutura bem mais sólida, cara? Sim, é o fundamento, né? Quando nós fomos lá pro texto de Apocalipse, a Nova Jerusalém, ela é fundamentada nos profetas, ou seja, fazendo referência, menção ao Antigo Testamento, e aos apóstolos, fazendo menção ao Novo Testamento. Ou seja, a fundamentação bíblica, ela tem ali pressupostos do Antigo e do Novo Testamento unidos, não em contradizentes, não em contradição. Como, por exemplo, a gente vê sacrifício de animais, isso foi abolido. A gente vê guardar festas literais, isso foi abolido. Mas a gente consegue perceber que a essência das festas, a essência do sacrifício que aponta pro Messias pro Novo Testamento é fundamental. Então, quando o Apocalipse fala dessa base, é justamente a associação do Antigo com o Novo Testamento em forma plena e harmoniosa. Maravilha. Deixa eu voltar pra cá pra gente correr com o estudo que eu não quero fazer ele tão longo. Vamos lá. Afinal, então, o que os homens estão buscando. Os homens dizem que Deus está onde ele não entra mais. As pessoas agora têm feito templos, tem o Templo de Salomão em São Paulo, altares, igrejas, arcas, símbolos, chofar pra tudo quanto é lado. Estão voltando às velhas práticas ritualistas que já foi abolida na Nova Aliança. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Dizem que Deus vai fazer o que Deus nunca disse que faria. Então, eles falam de Deus hoje como garçom pras igrejas. Olha o que Spurgeon diz Charles Radolf Spurgeon. Seus corações são a eterna fábrica de ídolos. Então, a gente tem que tomar cuidado e dizer que Deus vai fazer aquilo que Deus nunca disse que vai fazer. E aí, muitas pessoas pegam uma passagem da Bíblia pra mostrar o exemplo de que Deus fez com, por exemplo, com Josué, diz que vai ser feito na sua casa. Irmãos, experiência não é doutrina. O que Deus fez pra Josué não quer dizer que Deus vai fazer na sua vida, ok? Doutrina é aquilo que foi fundamentado pelos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. Simples assim, ok? Qualquer coisa que você vê, sete voltas da campanha tal, sete dias, não sei o que, isso não faz menor sentido pra nós cristãos, porque a experiência não é doutrina. Fazem o nome de Deus um palco de stand-up, usurpam a glória de Deus, se sentem deuses nesses palcos. Muitos homens estão atrás de riqueza, sendo que Jesus deixou tudo, na verdade, ele se fez humano e se fez humilde e, na verdade, se humilhou lavando os pés dos discípulos e se humilhou também numa morte, até uma morte de cruz. Enquanto os homens se dizem reis, Jesus mesmo, sendo rei, ele se fez plebeu. Então, os homens querem glórias, status, reconhecimento, poder. Filipenses 2,7 vai falar que Cristo mesmo não usurpou a glória de Deus antes, ele se despiu de tudo isso. Os homens correm em busca de construções carnais, grandes templos, lugares caros. Aqui a gente está fazendo uma denúncia, tá, irmãos? Então, a gente falou de sã doutrina, de fazer a denúncia, vamos terminar essa fundamentação aqui, ok? A graça de Deus já não satisfaz, você vai ver isso, que em muitos lugares eles procuram pregadores com eloquências, sinais e maravilhas assim, extraordinários, rodopios, danças, bom, enfim, louvores, cada lugar tem uma coisa mais exacerbada. E Deus vai advertir através do apóstolo Paulo, né, porque Paulo vai falar a Tito, exatamente isso, Tito 2,1, tu, porém, fala o que convente, tu fala a sã doutrina. Então, ao dar essa ordem, Paulo nos ensina sobre que a igreja deve falar a sã doutrina, que é a responsabilidade da igreja, ela deve ser reconhecida exatamente por isso. A sã doutrina nos chama a arrependimento todos os dias, a sã doutrina está condicionada a mudar o pensamento, mudar o posicionamento, isso é metanoia, isso é arrependimento. A igreja tem a responsabilidade de tornar o caráter de Deus conhecido, e falar da sã doutrina é responsabilidade da igreja. Estamos sendo transformados à imagem do Filho Unigênito, está lá em Romanos 8,29. Dizendes Apocalipse, o chamado da Bíblia é um só, há arrependimento. E o que é a sã doutrina? A sã doutrina nos leva a uma transformação de vida, essa é uma transformação que está na mudança da forma de pensar. O apóstolo Paulo nos escreveu, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela revelação do vosso entendimento. Então, quem tira as impurezas da nossa vida é a palavra de Deus através de uma exposição fiel, histórica e expositiva. A exposição da palavra de Deus tem que ser expositiva, irmãos. O que é isso? Ela não deve ser uma forma representativa. Então, muitas pessoas pegam um verso bíblico isolado, né? Então, ele pega ali uma passagem, por exemplo, sobre a passagem da lei da semeadura, e aí traz isso para dentro do dinheiro, e vai falar que isso é dinheiro. A gente não gosta desse tipo de exposição, porque ela não fala o que o texto diz dentro do contexto. Ele isola, depois vai dizer que você é mais que vencedor. Paulo está falando das dificuldades, das diversidades, etc. E Paulo está falando ali sobre um corpo de glorificação. Aí, Deus está falando da ressurreição dos mortos. Aí o cara pega aquele verso de ressurreição dos mortos e pronto, fala que você vai ser mais que vencedor. Mas está falando de ressurreição. Fizemos estudo aqui sobre ressurreição. Então, a gente tem que se atentar para isso, sabe? Eu não gosto de versos bíblicos isolados. Isso é chamado de pregações temáticas, ou representativas. Ele pega um tema só e representa, transfigura para o tempo de hoje, mas não fala texto de contexto. Por que Jesus se referiu àquela fala? Foi dentro de um contexto para aquela época, ok? Jesus vai dizer isso lá em 1 João 15, 3. Vós já está limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então, o que limpa o homem, portanto, nos santifica é a exposição fiel da palavra de Deus. Então, ei ministro, assim como eu e o Uber fazemos aqui no canal, faça aí também. Exposição fiel da palavra de Deus. Mostra o contexto histórico, mostra o contexto, a boa exegese é feito isso, a interpretação do verso, interpretação do capítulo, interpretação daquela passagem, daquele dia inteiro. Teve uma parte que eu vi um cara pregando uma vez, não tinha nada a ver texto de contexto. Jesus estava passando a tarde, ele falando sobre parábolas, e o cara pegou e falou que aquilo ali não era uma parábola, que aquilo era não sei o que e tal, e ele torceu totalmente o texto do contexto. Então, fica uma pregação temática. E aí, é uma exegese que a gente fala, exegese, exegese, né? É o entendimento do eu, o que eu entendo do texto. E a exegese, na verdade, é o entendimento do que o texto está querendo aplicar. A gente tem que tomar cuidado porque pensamento modela comportamento. E se a gente não está interpretando corretamente e aplicando isso corretamente, então a gente não vai conseguir influenciar as pessoas corretamente, né? E a gente mudando o pensamento da pessoa para um lado, deturpando a palavra de Deus, a gente está modelando um comportamento perigoso. Isso é uma coisa que a gente fala bastante aqui no Papo com Deus. O que eu acredito também, irmãos, é que hoje as pessoas estão sendo anestesiadas ao inferno. Nós sabemos que naquele dia o Senhor vai dizer assim, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Começa lá em Salmos, na Antiga Aliança, essa fala, está em Salmos 119, 115, que Deus vai falar assim, apartai-vos de mim vocês que praticam o mal. Eu quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ali já está falando, o salmista já está dizendo isso, eu quero guardar os mandamentos do meu Deus. Aí essa frase também é citada por Jesus da Nova Aliança em Mateus 7, 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim quem pratica iniquidade. Iniquidade, iníquo, significa transgressor da lei. Para muitas pessoas que falam que a lei não existe na Nova Aliança, a lei existe, ela foi escrita na nossa mente e no coração. Está em Jeremias 31, 33. Eu acho que a gente vai falar no próximo slide. Então fala assim, eis que vem novos dias que eu firmarei uma Nova Aliança com a casa de Judá com a casa de Israel e eu vou escrever as minhas leis morais na sua mente e no seu coração. Aí Jesus na Nova Aliança ele pega a taça e fala, esse é o cálice da Nova Aliança. Quando Jesus inaugura ali, o Espírito Santo vai mudando a sua mentalidade. Ele está escrevendo as leis morais de Deus agora na sua mente e no seu coração para que você não pegue contra ele. Então Jesus está citando o que o salmista disse lá em Salmo 119. Apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Então você vê que Jesus, para as pessoas falam que a lei ficou na Antiga Aliança, ele está citando, trazendo para a Nova Aliança a lei. Veja, eu não estou dizendo para você guardar o sábado, não estou dizendo para você sacrificar animais, não é isso. Nós não estamos falando na guarda da lei da forma cerimonial, mas na guarda da lei da forma do amor dentro do ambiente da graça, ok? Então se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou pecar. Se eu amo o meu próximo como a ti mesmo, eu não vou adulterar, eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou... Tudo aquilo que está na Antiga Aliança agora foi praticamente resumida nesses dois versos. Você concorda com isso também, Wilber? Que a igreja hipermoderna, ela perdeu essa sensibilidade, ela começou a isolar a Antiga Aliança da Nova, ela cortou alguns pontos, para o que tange no favor dela, ela traz o dízimo para a Nova Aliança, mas o resto ela deixa tudo na Antiga, joga um amor de Deus absoluto sobre tudo, maquia um pouco pela graça, coloca a graça como final de todas as coisas, e a graça é só um dos meios que nos conduz a Deus. A graça é um meio e não o fim de todas as coisas. Você também entende assim, Wilber? Então, eu acho que a pessoa que tenta colocar a Antiga Aliança somente como ordens de ordenança, porque não fez uma leitura atenta e não entendeu muito bem o conceito da Antiga Aliança, porque aquela ordenação ou aqueles conjuntos ali de ordens, obviamente é uma sombra que aponta para Cristo, mas também tem o objetivo de expressar o amor aos mais vulneráveis. Então, quando você vê, por exemplo, na Antiga Aliança que o Levítico, a tribo de Levi não recebia terra. Então, o que acontecia? As outras tribos tinham que manter a tribo de Levi. Aí você já mostra o quê? Um amor comunitário. Você vê que o povo da Antiga Aliança, os mais necessitados, tipo os órfãos, as viúvas, eles tinham que receber o apoio da comunidade. Então, você consegue ver aí aspectos de que Jesus fala, do amor a Deus e a moral próximo, sendo ali o que permeia essas outras leis. Então, eu acho que resumir a Antiga Aliança somente como um conjunto de leis é não fazer uma leitura atenta do texto, porque tem diversas expressões ali de amor, tanto de Deus com o povo, quanto do povo com os membros da comunidade, entre si. Então, resumir a Antiga Aliança só como um conjunto de leis é um erro exegético e um erro doutrinário. Eu também acho. E eu quero compartilhar com vocês esse trecho aqui também, Wilber, que as igrejas falam muito sobre ilegalismo, né? Igrejas que pregam a sua doutrina quase sempre são igrejas vazias. Afinal, os nossos dias são tão corridos com problemas, nossas gerações não suportam mais cobrança e responsabilidade. Na verdade, eu acho que a nossa geração é a mais fraca sobre a Terra, já fizemos um estudo sobre isso, falando da Igreja de Laodicea, Igreja Miserável. Vamos ver se o Wilber deixa um card aqui pra vocês. Igreja Miserável, Jesus fala dela. Então, muitas pessoas na igreja vão pra igreja pra se sentir bem, outras querem receber uma benção de Deus pra se tornarem mais que vencedoras, eles querem o encorajamento pra continuar as suas vidas. E tudo bem que a gente na igreja possa dar uma palavra de encorajamento, né? Pra continuarmos firmes, mas quando só existe palavra de conforto, na verdade, mas não tem confronto com o pecado, então isso acaba se tornando mais motivacional. E aí, se você fala mesmo que prega a sã doutrina, você muitas vezes é chamado de legalistas. E parece que mudaram o entendimento dessa palavra, Wilber. Você concorda que essa palavra parece que tá deturpada, parece que ela tá sendo usada de uma forma pejorativa pra aquelas pessoas que pregam doutrina. Às vezes eu me sinto mal, assim, sabe? Quando eu escuto uma exposição e a pessoa não faz uma exposição fiel das escrituras e ela fala ah, é legalista, mas os fariseus eram legalistas. Então, você se torna um religioso. Se você tá preocupado com santidade, se você tá preocupado com as vestes brancas da igreja, você é um legalista. Você acha também que legalismo e fundamentalismo tem diferença aí? Então, as pessoas estão fazendo a aplicação errada do conceito de legalismo e usando a palavra como uma forma de associar uma observância à doutrina como uma forma de legalismo. Mas nem é isso, né? A definição de legalismo e a gente vai ver aonde desencadeia esse legalismo, né? Porque o que é legalismo? Legalismo é o meio humano de tentar, através da obediência de regras de homens, ó, regras de homens, ser aceito por Deus. Então, toda vez que eu faço uma própria regra e falo que quem não segue essa regra não é aceito por Deus, eu tô sendo um legalismo, um legalista. E esse legalismo vai cair ao fundamentalismo religioso. Ou seja, a minha religião é a religião certa e quem não segue essa religião é lançado ao inferno. Então, vou dar um exemplo. Eu falo que na minha religião todo mundo tem que usar a camisa azul. Quem não usar a camisa azul vai ser lançado ao inferno. Eu tô sendo um legalista e um fundamentalista religioso. Agora, quando, por exemplo, o texto bíblico fala que é errado adulterar, é errado roubar, é errado matar, e eu falo uma aplicação que um membro da minha comunidade de fé está fazendo, cometendo um erro ou está cometendo alguns erros relacionados a esse conjunto doutrinário que a própria Bíblia me fala, eu não tô sendo legalista e nem fundamentalista. Eu estou simplesmente aplicando a doutrina do texto. Então, se o texto fala que é errado adulterar e eu prego falando contra o adultério, eu não tô sendo legalista. Eu não tô colocando ali ordens de homens no texto. Eu tô colocando o próprio texto. O próprio texto tá se autoafirmando. Quando Cristo fala que é não matarás, não só não matarás, mas também você deve amar o seu irmão. Você não deve adulterar e não só não adulterar. Você não deve nem cobiçar a mulher do próximo. Então, eu não tô sendo legalista. Eu tô afirmando a palavra de Jesus. A palavra dele é autoexplicativa. Então, as pessoas pegam legalismo e colocam como se tudo fosse legalismo. Não entende nem a definição da palavra legalista. E todo legalismo ele vai cair consequentemente no fundamentalismo religioso por fim. Eu acho isso mesmo que o Uber falou. Fundamentalismo tem diferença de legalismo e estão usando de uma forma pejorativa. Estão, na verdade, deturpando essa palavra e tá ficando muito chato pros nossos dias hoje. Se você falar de doutrina, se você falar de santificação, se você bater numa tecla dessa com as pessoas que você discipula, pronto. Eu acho que não é assim. Tem algumas pessoas que acham que isso é obra do Espírito Santo, então eu não vou fazer isso. E eu vou mostrar pra você já já porque isso é um erro. Mas de claro, como que eles vão se arrepender se não há quem fale? Como eles entenderão se não há quem explique? Então nós precisamos ministrar sobre isso diariamente nas nos nossos ajuntamentos, tá? Deixa eu puxar pra cá. A gente já tá caminhando pro fim. E eu quero falar com vocês uma vez salvo, salvo pra sempre. Eu vou entrar num tema polêmico porque eu vou pegar, por exemplo, como o Herdantes Dias Lopes é um cara que acredita que uma vez salvo, salvo pra sempre. O pastor Luciano Subirá, por exemplo, ele acredita que a salvação se perde. Eu vou falar nosso ponto de visão. Não é unânime. Dentro do Papo com Deus nós também temos algumas divergências, ok? Nesse sentido. Mas eu queria colocar aqui pra vocês. Você já deve ter ouvido falar que uma vez salvo, salvo pra sempre. Não cremos nessa teologia. Entendemos que a perseverança dos santos é o único caminho pra estar com Deus na eternidade. Apocalipse 2, 17 é um exemplo. Aquele que tenha ouvido os ossos que o Espírito dizem as igrejas, ao que vencer darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca. Ao que vencer lhe darei do maná escondido. Corpos glorificados, certo? Vencer o quê? A luta contra o pecado. Devemos lutar contra o nosso maior gigante que são os nossos próprios desejos. Desde o Gênesis Deus está ensinando isso que as nossas vontades estão militando contra a gente mesmo, tá? Se bem fizeres não é que serás aceito? E se não fizeres bem o pecado jaz a porta. Seu desejo será contra ti mas a ti cabe dominá-lo. Gênesis 4, 7 Deus está falando assim olha só o seu desejo será contra ti mas a ti cabe dominá-lo. Ou seja os nossos desejos militam contra nós. Vamos também você também vai poder ver na parábola do secretário semeador em Mateus 13 onde Jesus diz que as sementes caíram na terra você vai ver que uma semente frutificou a outra secou a Bíblia vai falar que o Satanás roubou do coração da outra pessoa a outra não tinha uma terra mais profunda mas aquela que frutificou cresceu a 30, 60 e a 100. Paulo também vai falar isso vai falar assim olha Demas me deixou amando o presente século então Demas foi discipulado pelo apóstolo Paulo deve ter sido batizado exatamente por ele mas no meio do caminho deixou a sua jornada para trás é claro que os teólogos aplicam aquele texto que diz assim os que saíram de nós nunca foram nossos na verdade mas nós acreditamos o apocalipse fala ao que vencer dali e ao que vencer dali uma coroa ao que vencer dali uma pedrinha branca ao que vencer nós entendemos que vencer é ir até o fim dessa jornada como Paulo fez guardei a minha fé como é que é Paulo aquele verso terminei a minha carreira combate o bom combate guardei a carreira eu não lembro de cabeça mas é mais o que a gente está aí segundo a Timóteo né fechando enquanto eu vou falando então assim Paulo é um exemplo daquele que foi até o fim não negou a Cristo não foi até decapitado os apóstolos todos morreram fizemos o estudo dos mártires depois dá uma olhada nesse estudo aí como morreram os mártires cristãos então vamos lá irmãos a gente não pode viver só da palavra que é ministrada aos domingos ela não é o suficiente para alimentar a nossa alma para limpar as nossas vestes faça parte dos cultos de ensinamento bíblico escola bíblica dominical grupo de discipulados seminário de teologia nós precisamos ter doutrina bíblica em nossa mente nosso coração Jeremias 31 33 o autor de Hebreus vai citar isso Hebreus 8.10 ele vai falar que as leis de Deus estão na nossa mente no coração se nós não temos doutrina bíblica você não tem então a doutrina bíblica dentro da sua mente a nova Jerusalém que desce do céu em Apocalipse 21.14 presta bem atenção nisso tá a nova Jerusalém que vai descer do céu ela tem 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos ou seja a sua estrutura está alicerçada sobre doutrina apostólica portanto Deus está construindo uma cidade para habitar na eternidade através de pessoas que foram justificadas pelo sangue de Cristo e sustentadas pela sã doutrina seus ensinamentos suas instruções e suas ordenanças então a sã doutrina é o combustível para uma vida plena de intimidade e santidade com Deus se Deus está formando uma cidade lá no Apocalipse você vê ela descendo do céu em Apocalipse 21.14 ela tem 12 fundamentos que estão no nome dos 12 apóstolos Deus está construindo um edifício com a base dos 12 apóstolos doutrina apostólica tudo que Jesus fez cuidar ensinar tudo aquilo que eu vos tenho dito falou para os apóstolos os apóstolos saiam ensinando para todo mundo por aí é a base ok por isso da preocupação das 27 cartas do antigo testamento do novo testamento 26 dela fala de falsas doutrinas entrando no meio da igreja por isso nós vemos os apóstolos repreendendo a falsa doutrina Paulo fala aos gálatas fala aos colossos Judas vai falar na sua carta João também fala na sua epístola quando você vai olhando isso você vai percebendo que existe uma grande preocupação com falsas doutrinas nós estamos aqui dizendo para você exatamente isso aperfeiçoe na Bíblia vem estudar com a gente aqui no Papo com Deus faça os nossos estudos o que é tentação pecado arrependimento obediência imunar é fé com obediência fé com inteligência saiba ser um bom apolageta nós temos aqui fé inteligente é possível confiar a sua vida textos copiados exaustivamente ao longo dos séculos o que isso quer dizer quer dizer que dá para acreditar textos feitos por copistas por pessoas que foram copiando os textos os primeiros pergaminhos manuscritos desde o primeiro século até agora sim é possível nós temos estudos sobre apologética que é a defesa da fé vamos falar sobre autógrafos originais sobre crítica textual tudo isso a gente vai colocando aqui para vocês vai trazendo matérias de faculdade aqui do nosso bacharel para edificar a sua vida e abençoar a sua vida e não tem desculpa irmãos eu não tenho condição de fazer curso de teologia olha aqui papocomdeus.com.br barra cursos 20 cursos de teologia gratuito como que você não pode você quer ler conteúdos papocomdeus.com.br barra estudos 240 books igual esse que eu acabei de mostrar para vocês gratuito mas o povo de Deus hoje está procurando entrar no Instagram ficar olhando uma piada uma coisa que vamos dizer assim distrai a sua mente uma coisa para ele rir para ele dar risada todas as vezes eu paro olha só eu vou mostrar para vocês olha isso esses aqui são só os livros que eu estou lendo agora desde madame guion que é uma francesa que se converte tem inteligência humilhada do Jonas Madureira custo do discipulado quem é quem na bíblia esse aqui o templo e a missão da igreja foi indicado pelo Wilber que está lendo incrível também viu Wilber muito bom esse a obra de Deus olha tem tantos estudos aqui tantos livros e a minha livraria que é cheia então o que eu faço eu vou me edificando cada vez mais não é com a experiência que Deus deu para esses homens mas eu estou entendendo um pouco mais sobre a fé sobre a graça sobre a inteligência humilhada sobre o custo do discipulado qual o preço de que pagamos para sermos discípulos de Deus discípulo radical John Stott eu dei para o meu filho ler meu filho está craque nisso também os estudos bíblicos do papo com Deus tem QR Code irmão você não precisa nem ler a revista você pode ter a revista em casa só para você ter uma como é que eu posso dizer só para você ter um gráfico bonito aí na sua casa um gráfico os sete dias da criação mas você escaneia o QR Code aqui você escaneia o QR Code você vai ver os vídeos e a gente explica tudo facinho quer dizer eu queria eu na verdade quando eu comecei a estudar teologia há sete oito anos atrás ter todo esse material vasto e gratuito 240 books gratuitos pensa nisso então assim a gente não dá valor na verdade o que a gente tem a Mós 8.11 vai dizer isso vai chegar o dia em que eu enviarei fome sobre a terra não de pão e nem de água mas de toda a palavra de Deus o que Deus está dizendo que a palavra viva mesmo a palavra do evangelho pura doutrina raiz aquela primeira palavra que saiu mesmo manando leite e mel ela vai ser misturada com muitas outras coisas já está lá no Apocalipse nós vemos que cai uma estrela do céu chamada absinto e ela cai sobre águas doces e torna as águas doces em amargas um terço de todas as pessoas que beberam aquela água morreram o que Apocalipse está dizendo que a água é a palavra de Deus Deus Cristo falou vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito o que limpa a gente é a água que é a palavra de Deus ela limpa do lado de fora quando você toma banho você se purifica do lado de fora e quando você bebe igual eu estou bebendo essa água aqui você vai purificando de dentro pra fora vai lavando as impurezas e vai tirando de você então quando essa estrela absinto cai lá no Apocalipse mostra que é o juiz de Deus como o Paulo o Wilber acabou de ler porque eles não acolheram o amor da verdade para se arrepender dos seus pecados então eu mesmo sou quem viu a operação do engano não se engane a operação do engano é enviada pelo próprio Deus porque vocês não acolheram o amor da verdade então o nosso chamado é estude a Bíblia estude a sã doutrina estamos aqui fazendo essa exposição de 40 minutos para dizer o seguinte para você estude a Bíblia estamos gastando a nossa vida nós podíamos estar fazendo cursos masterclass um monte de coisa ganhando dinheiro nós estamos aqui falando da Bíblia e a despeito de pessoas ignorantes que apareceram no nosso canal para falar que a gente está vendendo revistas para ficar rico 100% do valor é revertido para as obras missionárias que a gente faz a gente gasta quase 4 mil reais por mês de anúncios na Angola Moçambique Portugal Brasil se você chegou por aqui muito provavelmente você veio através de algum anúncio nosso a não ser que você veio do orgânico do YouTube porque a gente faz anúncio para oferecer esses 20 aqui 20 cursos de teologia gratuito para você ser edificado aí esses estudos 240 books que eu e o Wilber já escrevemos em dois anos irmão quem escreve 240 books em dois anos gratuito com essa qualidade de imagem que a gente oferece para vocês quem que faz isso como é que eu faço isso deixa eu acessar aqui para você ver papo com Deus eu quero compartilhar aqui com você olha aqui olha aqui igreja miserável cativeiro assírio babilônico Deus não é seu ídolo missões importância do perdão as cartas do apóstolo Paulo olha esse aqui os mapas da viagem missionária do apóstolo Paulo cara a gente fez um mapa desse eu e o Wilber aqui cada pontinho cada ilha na mão olha quanto ebook olha quanto ebook gratuito olha aqui a história do dispensacionalismo escatologia bíblica cara eu vou até passar aqui para você ver que loucura ó ó ó mais de 240 ebooks tudo gratuito então quando vem um ignorante ignorante é uma pessoa que não tem conhecimento tá para a gente não ofender quando vem ignorante fala que a gente está vendendo às vezes a revista para a gente ficar rico olha não sabe a grande asneira que tivesse que fazer se eu colocasse cada ebook desse aqui a 3, 5 reais eu e o Wilber estaríamos com dinheiro para não precisar pedir dinheiro e ajuda para os irmãos né Wilber a gente tem 15 mil downloads 15 mil downloads nossos ebooks todos os meios imagina a gente edificando 15 mil pessoas por mês se uma pessoa dessa replica um conteúdo desse imagina como a gente não está edificando a igreja de Cristo e o papo com Deus é esse uma missão evangelística que visa servir o povo santo e edificar a igreja de Cristo nós estamos aqui irmãos para preparar uma morada para o pai e uma noiva para o filho concorda Wilber? exato concordo foi uma uma grande explanação Marcos abordou diversos assuntos e foi categórico em praticamente todos né e como ele falou tem pessoas que estão falando besteira sem conhecimento de causa sem perguntar sem sem ter um um contato próximo então a pessoa vai falar e ela vai incorrer no erro porque ela ela não conhece o trabalho não conhece o que a gente faz não conhece nem nos conhece pessoalmente então ela está dando um falso testemunho isso é meu falso testemunho e a bíblia fala muito bem que falso testemunho é pecado então desse assunto para mim eu vejo dessa forma e como ele falou como o Marcos estava abordando a sã doutrina é fundamental é fundamental para a vida de uma igreja é fundamental para a vida dos membros e para a vida do pastor tanto espiritualmente quanto socialmente tá então estudar a sã doutrina ter núcleos de de estudos ter formação de estudo dentro da igreja como a do Max tem é discipulado casais você levar a doutrina bíblica para toda a esfera social levar a doutrina bíblica por exemplo para o trabalho não é PNL tá levar a doutrina bíblica para o trabalho como assim no meu ambiente de trabalho é um ambiente ali que é secularizado as pessoas falam sobre diversos assuntos e assuntos não são bíblicos como que eu devo me portar sã doutrina ser prudente não se levar para uma má conversação no meu trabalho tem pessoas ali que gostam de fazer determinadas práticas que são éticas que é antiéticas que a bíblia fala que é antiético como por exemplo talvez dar falso testemunho mentir sobre o próximo você como uma base de uma sã doutrina sólida você não vai participar disso então a sã doutrina não é só para dentro da igreja mas é para toda a sua vida sua vida no trabalho sua vida na academia sua vida na escola sua vida em casa sua vida com seus pais com a sua namorada ou esposa ou esposo então a sã doutrina ela vai englobar todo o aspecto do crente toda a vida do crente não somente a parte litúrgica mas o ser humano como um todo maravilha irmãos a gente está aqui gastando a nossa vida em prol de edificar o corpo de Cristo gaste o seu tempo também com isso por favor não vá se alimentar somente daquela palavra que você ouve aos domingos porque senão você não vai ter como discernir se aquela palavra é uma palavra correta ou não e eu não estou falando aqui contra as palavras ministradas de domingos estou dizendo que aquilo não é o suficiente para alimentar a sua alma porque depois você pode ser varrido aí por qualquer vento de doutrina levado né por qualquer vento de doutrina nossa missão é varrer mesmo falsas doutrinas do seio da igreja nós estamos aqui gastando a nossa saúde com isso nós estamos aqui gastando nosso tempo porque nós acreditamos que o que a gente está fazendo realmente está glorificando a Deus e a gente sabe que o nosso galardão não é aqui acabei de falar se a gente quisesse ficar rico a gente vendia cada ebook por 3 reais a gente estava rico irmãos com 15 mil downloads por mês faz as contas a gente não precisaria ficar pedindo ajuda para vocês nos apoiarem se tornar um patrocinador dessa obra e se você gostou e talvez esse estudo possa ter movido o seu coração em respeito disso como que eu posso me tornar um apoiador do Papo com Deus papocomdeus.com.br barra links lá tem whatsapp para você entrar no whatsapp pegar curso gratuito ebook comprar revista e também tem lá eu quero ser um gerente do Papo com Deus quero apoiar essa obra a partir de 9 reais por mês você também pode se tornar um gerente aqui amém eu tenho certeza que esse estudo edificou a sua vida eu não li aqui duas lâminas desse estudo de propósito para você ler em casa então eu quero que você complemente esse estudo baixando esse ebook e lendo na sua casa também amém eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e eu aguardo você no próximo Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus Deus abençoe você e aí Deus abençoe você Deus abençoe você e aí Deus abençoe você e aí Deus abençoe você e aí Deus abençoe você Deus abençoe você e aí 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 Deus abençoe você e aí